Você vai dar uma palestra que é de vendas, vender, 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 vender. Lá na sexta-feira, às 19h, procurando o local que pudessem acomodar ainda. Vai caber todo mundo. Pronto, essa é a pergunta que me fizeram. A gente vai fazer dentro da parte do auditório que a gente não caberia. Deu auditório que a gente. Procurar parte interna do shopping para acomodar melhor. Mas de acordo com as informações que a gente tem recebido, talvez não caiba. Até porque ele informa gratuito. E a morada estaria marcada primeiro para as 9h da manhã. E ele encontrou ontem, tinha entrou contato com ele. E pediu que for transferido para a noite. Porque até a gente continuou com uma série de 6h da manhã, os comerciantes são os comércios. Os funcionários estão nos comércios. E quem vai vender são os funcionários de vocês. Então quem tem que aprender são os funcionários de vocês. Então a gente acabou. E a gente ouviu. A gente resolveu. O horário é 19h e colocar na parte externa do shopping. Tá? O papelão, porque vai ter cadeira para todo mundo. Bem, cadeira para todo mundo. A gente sabe que as pessoas jogam. Não vou dizer que tem cadeira para todo mundo. Mas é para ter cadeira para mais de 500 pessoas. Então a gente só espera que isso possa me ajudar. Os comerciantes de Caxias. A gente sempre tem um pouquinho para ensinar. E eles ficam se deixando nisso.